Música Bem vindos com a Luna Cozinha E hoje eu vou mostrar pra vocês como ficou o nosso pudim de tapioca Gente, hoje está geladinho, tá? Vou desenformar pra vocês verem como ficou saboroso Vem comigo Agora é só sacudir assim, ó, pra desprender E vamos desenformar Olha que lindo Agora é só a gente pegar o nosso doce, o restinho que ficou na forma E jogarmos por cima, olha que maravilhoso, gente Fica muito bonito esse pudim de tapioca E o sabor magnífico Eu vou cortar um pedacinho pra vocês verem como que ficou Vamos agora provar o nosso delicioso pudim Olha, gente, que lindo Gente, eu adoro esse pudim de tapioca Espero que vocês gostem, tá? Hum, delicioso Olha, pessoal, se vocês tiverem gostado desse delicioso pudim Vamos lá aos nossos ingredientes Pra vocês verem como é feito esse delicioso pudim de tapioca E antes de vocês irem pros ingredientes Pra aprender a fazer essa receitinha Se inscrevam no meu canal Dê bastante joinha pra mim Porque eu mereço que o pudim tá maravilhoso Compartilhe com os amigos, ative o sininho de notificações Pra vocês serem notificados sempre das receitinhas que eu postar, tá bom? Agradeço desde já Vocês terem ficado comigo até agora Para o nosso delicioso pudim de tapioca Vamos precisar de 2 litros de leite 300 gramas de açúcar Já vamos despejar aqui no leite E vamos precisar de 100 gramas de coco ralado Sendo 50 para colocar no creme que vamos fazer E 50 para jogarmos em cima Então vamos colocar aqui E vamos também precisar de 2 colheres de sopa de manteiga, tá? Pode ser margarina também Mistura E vamos o nosso ingrediente que é a tapioca Aqui eu tenho meio quilo de tapioca Então a gente já vai colocar Essa aqui eu comprei no mercado municipal avarejo Mas elas vendem também um saquinho, tá? De meio quilo nos supermercados Tá bom? Ah, e vamos precisar também De uma caixinha ou uma lata de leite condensado Só que essa leite condensado A gente vai fazer a cobertura junto com esse coco aqui, tá? Depois que fizermos o nosso pudim Agora vamos levar tudo ao fogo Agora vamos mexendo bem devagar A gente vai mexer até engrossar Para fazermos o pudim, tá? Já já eu volto para mostrar para vocês Como ele começar a engrossar Ó, o pudim de tapioca já está formando esse creme, tá vendo? Olha O que acontece? Essa goma, essa goma, ela começa a ficar transparente, tá? E a cozinhar no leite Então a gente vai continuar mexendo Que não ferveu ainda, só está quente Já já eu volto para mostrar para vocês como dá o ponto do nosso delicioso pudim Olha, abriu fervura Após abrir fervura A gente abaixa o fogo E deixa cozinhando mais ou menos uns 3 minutos Enquanto está cozinhando, o que a gente vai fazer? A gente já vai fazer o caramelo do nosso pudim Vamos engrossar esse leite condensado Uma engrossadinha nele Para a gente untar a forma Para depois a gente pôr o pudim E vamos também colocar os 50 gramas de coco ralado Vamos dar uma engrossadinha Gente, fica saboroso, viu? A gente vai untar a forma Depois que a gente untar a forma A gente vai despejar o nosso creme no nosso pudim Sempre uma mexidinha aqui, ó Está ficando branquinho, ó Está ficando bem grosso, está vendo? Já ferveu um minuto Vamos deixar ferver mais uns 2 a 3 minutos Vem, dá uma mexidinha, tá? E deixa cozinhando Enquanto isso, vamos engrossando aqui Esse é o ponto, está vendo, ó? Depois de uns 5 minutos, ó Esse é o ponto Está bem duro, bem grosso e bem cozido E aqui eu estou fazendo já Terminando de engrossar Para a gente já montar o nosso pudim Olha, esse é o ponto, tá? Está bem grossinho Onde a gente vai caramelizar a nossa forma Tá? A gente deu essa pequena engrossada Olha, não agarra no fundo, ó Está vendo? Bem para ficar tipo uma cobertura Tá? Está vendo? E aqui, ó O nosso cuscuz de tapioca Está bem, ó Bem branquinho Tá? Os granulados que tem na tapioca Está bem cozido, ó Está vendo? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai montar Numa forma Ó, eu peguei uma forma bem grande Essa forma tem mais ou menos 28 centímetros de diâmetro, tá? Então vamos primeiramente fazer o seguinte Vamos colocar aqui a base Na forma Essa aqui, quando eu desenformo o pudim, gente Fica muito bonito Muito bonito mesmo Então a gente vai fazer assim, ó Agora vamos esperar só dar uma pequena esfriada Para a gente terminar Após caramelizarmos assim bem Bastante a nossa forma O que a gente vai fazer? A gente vai colocar A base do pudim De tapioca, tá? A gente vai pegar o pudim Vai dar uma mexida nele assim, ó E vamos colocar O pudim Pronto, olha Já colocamos Toda a nossa massa Prontinho Já coloquei toda A nossa massa Do nosso pudim Na forma Agora eu vou deixar ele esfriar E levar à geladeira Ele tem que comer bem geladinho, tá? Então no mínimo De um dia para o outro Ele fica saborosíssimo Aí eu vou desenformá-lo Para vocês verem Como que fica maravilhoso Esse pudim de tapioca E aí E aí Obrigado.